No meu Nordeste Basta uma chuva pra semente florescer E da colheita colho eu, colho você Eu também fui plantar Jesus lá no sertão Lacei semente em tudo que é coração Meu povo tinha feio e fome que encontrar Há um Deus vivo que responde a quem tu amar No meu Nordeste se plantando tudo dá Lacei semente que ela amassa sem porno Tem muitos pais que já desistiram dos filhos Tem muito filho que desistiu do sertão Mas Jesus Cristo nos mandou plantar semente E ensinar o caminho da salvação Muitos não acreditam mais na minha terra Mas Jesus Cristo acreditou até o fim Por isso é que o sertão dele está dizendo Sou de Jesus pois ele é crente por mim No meu Nordeste se plantando tudo dá Lacei semente que ela amassa sem porno No meu Nordeste se plantando tudo dá Lacei semente que ela amassa sem porno No meu Nordeste se plantando tudo dá Qualquer semente que ela amassa sem porno Qualquer semente que ela amassa sem porno Mas uma chuva que a semente florescer E da colheita que eu colho eu para você Eu também fui plantar Jesus lá no sertão Lacei semente em tudo que é coração Meu povo tinha feio e fome que encontrar Há um Deus vivo que responde a quem tu amar No meu Nordeste se plantando tudo dá Nossa semente que ela nasce é sem dor Tem muitos pais que já desistiram dos filhos Tem muito filho que desistiu do sertão Mas Jesus Cristo nos mandou plantar semente E ensinar o caminho da salvação Muitos não acreditam mais na minha terra Mas Jesus Cristo acreditou até o fim Por isso é que o sertaneiro está dizendo Sou de Jesus, pois Ele acreditou em mim No meu nordeste se plantando tudo Mas se a semente dela nasce assim por um No meu nordeste se plantando tudo Mas se a semente dela nasce assim por um E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí